Cinco hábitos que parecem inofensivos, mas se você convive com ansiedade, com sintomas de depressão, esses hábitos merecem muita atenção e cuidado. Primeiro hábito, excesso de exposição à tela. É claro que as redes sociais, é claro que as telas, de um modo geral, podem produzir momentos de lazer, de interação, as redes sociais podem suprir a necessidade de contato com as pessoas, de vínculo seguro, tudo isso é interessante. Além de que as redes sociais podem produzir conteúdos valiosos, com orientações para você agregar conhecimento, você pode praticar idiomas, você pode divulgar seu trabalho, pode fazer networking, tudo isso é interessante. Mas o excesso da exposição à tela, além de afetar, por exemplo, a qualidade do sono e também causar outros efeitos colaterais na atenção e na concentração, pode expor à pessoa conteúdos que causam muita ansiedade. Então, se você convive com esses sintomas, é fundamentalmente importante monitorar o tempo que você passa exposto à tela. Segundo hábito, e esse é com muita tristeza que eu reconheço, mas o excesso de cafeína. Infelizmente, a cafeína tem muitos efeitos colaterais, e eu digo com muita tristeza porque eu sou gaúcho, então eu consumo chimarrão diariamente, quase que diariamente, melhor dizendo, consumo café diariamente, e eu tive que aprender, tive que deixar o meu lado adulto, saudável, falar mais alto e regular muito o horário que eu tomo a minha última dose de café todos os dias. Então, para mim, para a minha sensibilidade, para a rotina que eu levo, eu não posso tomar café depois de três, quatro horas da tarde. Assim, é terminantemente proibido. E para muitas pessoas, a regra é mais ou menos a mesma, e pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, pessoas com transtorno bipolar, em alguns casos, o psiquiatra recomenda que a pessoa nem beba café, nem nada com cafeína, ou, em último caso, que consuma só na parte da manhã. Então, tem que ter muito cuidado com o consumo de cafeína e bebidas que tenham cafeína. Terceiro hábito, que também deixa muita gente descontente, mas é fundamental ter cuidado, é o consumo de álcool. Além de pessoas que tomam medicamento psiquiátrico, assim, não poderem tomar bebida alcoólica, não só para não interferir no efeito do medicamento, mas também para não sobrecarregar a fígado, rins e tudo mais, o álcool, por si só, ele é um potencial fator de risco e de danos para a saúde mental. Então, ele causa muita instabilidade no humor, pode causar irritabilidade. Pessoas com transtorno bipolar, ele causa uma ciclagem, né? A pessoa sai de um estado de humor e vai para o polo inverso, de forma muito abrupta. Então, assim, álcool, realmente, a pessoa tem que ter muito cuidado. Quem tem diagnóstico, então, assim, diagnóstico psiquiátrico, né? Tem que ter um cuidado triplicado, assim. Mas o ideal seria um consumo moderado, pré-esporádico em todo mundo e pessoa que faz tratamento psiquiátrico, consumir o mínimo possível. Aproveitando para mencionar, pessoas que já fizeram uso de outras substâncias, então tem que ter ainda mais cuidado, porque dependendo da substância, o álcool pode ser um gatilho, assim, pode acabar desencadeando uma recaída. Então, contato zero de preferência. Quarto hábito, e esse eu sei que muita gente fica frustrada também, mas é o excesso de trabalho, o excesso de cobrança. Além do estresse, que pode levar para um burnout, se não for bem regulado, o excesso de cobrança pode gerar muita frustração, pode deixar a pessoa com a mente muito pesada, pode deixar a pessoa apática. Sem contar que pode ocupar um tempo muito grande na rotina da pessoa e pode comprometer outras áreas da vida. É claro que eu não estou demonizando trabalho, entusiasmo, criatividade, eu sei que tem profissões que exigem muita dedicação, e dentro de um certo limite isso é saudável, isso é perfeito. Mas, tanto quanto possível, a gente tem que monitorar, sim, o excesso do trabalho e da cobrança. E, por fim, um quinto hábito, que também tem que ser monitorado, mas não demonizado, obviamente, é o excesso do isolamento social. A pessoa, quando está depressiva, quando está com humor deprimido, ela tem um pensamento automático de que se ela ficar quietinha, ficar isolada, não falar com ninguém, dormir em excesso, e ficar só na casa dela, no dia seguinte, ou alguns dias depois, o humor dela volta normal, ela volta com mais energia. Mas esse pensamento não é verdadeiro. Na verdade, um dos tratamentos ouro para depressão é justamente o oposto, é a chamada ativação comportamental, que é quando a gente respeita o desejo do paciente descansar, recuperar energia, entende os motivos pelos quais, até tenta entender se ele teve um evento traumático, os motivos pelos quais ele quer ficar isolado, mas a gente vai estimulando gradativamente uma exposição moderada, para que a pessoa vá desenvolvendo resiliência e vá fortalecendo a sua auto-eficácia. Então, o isolamento social também tem que ser observado de perto. Esses são cinco hábitos que, se você convive com sintomas de ansiedade e depressão, você tem que monitorar. E queria saber de vocês, que está assistindo esse meu vídeo aqui agora, qual desse hábito é mais desafiador para você, qual você tem mais dificuldade para monitorar, e qual a sua dúvida sobre esses comportamentos ou outros hábitos que podem interferir no humor e nos sintomas de ansiedade e depressão. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.